Música Olá, periquitãs! Cadê esse periquitinho da Gil? Periquitãs! Gil, tu hoje tá puro brilho, hein? E daí? Vai encarar? Partiu, bebê! Não é pra fora! Sou gê do brilho, sim! E daí? Sou e sou dessas! E se você também é dessa, levanta a mão e coloca as nuvens aqui nos comentários que nós somos puro brilho, eu adoro brilhar! Nós temos que brilhar mesmo! Mas Gil, tu é barraqueira, hein? Sou nada, gente! Sou da Paixo! Então, amor, mas chega de brincadeira! E vamos agora que interessa, né, gente? Então, hoje eu vim trazer pra vocês uma dica, assim, que é uma dica, assim, que eu vou ensinar vocês a como tratar o cabelo com abóbora. Gil, mas que história é essa de abóbora? Hum, mal serve você! Abóbora rica em vitamina A, C e E! Ó, que isso, gente! Puro tratamento, uma pura, uma baita nutrição e melhor, gente! Faz o alimento perfeito dos fios! Leva leite, abóbora, glicerina... Fala aqui! O que que tu quer mais da vida, né? Ah, eu acho que seu cabelo agradece, né? E a Gil também, se você assistir o vídeo, fizer! E depois eu vou mandar foto pra mim do cabelo de vocês! Então, amores, vamos ao vídeo, vamos ao escritorial, que eu tenho certeza, mulher, que tu vai amar, bebê! Partiu! Vamos precisar de uma abóbora cozida, leite, e uma, o creme hidratante. No caso aqui, eu usei a manteiga de quelite com ceramida, mas vocês podem usar qualquer creme hidratante para os fios. Vamos precisar de três colheres de abóbora cozida, vocês vão pegar a abóbora, gente! Vocês vão cortar, vocês vão cozinhar a abóbora! Ela vai ter que ficar esse cremezinho daí, ó! Vocês amassem pra ela ficar bem soberta, ficar bem molinha! E aí vocês agregam cinco colheres de creme hidratante de sua preferência! E é muito simples, gente! Muito simples! É um tratamento profundo para os fios, tá? Faz recuperação total, devolve colágeno, devolve brilho, macês. Vamos acrescentar também o leite, gente! O leite, vocês sabem que é tudo de bom para os fios, afinal de contas, ele é amor, ele tem a riqueza do ácido lácteo e do potássio, porque leite é puro cálcio, né, gente? Cálcio, e com isso dá o quê? Resistência aos fios do cabelo. Então, amores, essa é a misturinha que vocês vão aplicar com os cabelos lavados anteriormente, com o shampoo da preferência de vocês, deixar o cabelo bem limpinho, e vamos aplicar. E nada mais, nada menos que a gente já ia esquecer das duas gotas de glicerina que vai agregar essa nossa mistura para fazer o quê, mulherada? Deixar o cabelo hidratado, vai unir e fazer aquela hidratação potente para os fios. O que você vai fazer? Você vai deixar agir por uns 30 a 40 minutos, e vocês vão lavar como de costume, como tá aí na tela, e vocês vão finalizar do dia de vocês. Lembrando, como eu sempre digo para vocês aqui, gente, Então, gente, qualquer progressiva tem que ter prancha. Como que vai ser o cabelo, gente? Aí, eu sei que você não... Que tem muita gente que fala, mas tem gente que quer esculachar os outros, né? Se você usar prancha, você tá fazendo o quê? Você tá fazendo um alinhamento. Se o seu objetivo é alisar o cabelo, o que você vai fazer? Você vai ter que deixar o seu cabelo numa estrutura lisa, e deixar um com giz, o produto penetrando, fazendo agir, para poder o cabelo ficar liso. Ah, Gil, mas eu não tenho nem chegada nem prancha. Não tem problema, periquetas, porque eu também não tinha, quando eu tinha 15 anos, 14, que eu tinha que fazer o tratamento caseiro. O que eu fazia? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma touca. Vai fazer a touca? Vocês vão pegar a touca, vocês vão lavar o cabelo, vocês vão virar para um lado, vocês vão, ó, virar, vocês colocam uma meiazinha, então eu arrumo mesmo uma camisa, vocês vão colocar a touca. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, ensinando como é que faz touca, deixe aqui nos comentários que eu vou ensinar. Vocês vão fazer a touca, secou, virou a touca. O cabelo vai ficar liso, pronto, você alinhou o cabelo. Não precisou de prancha, nem de secador. Antigamente a gente usava esse recurso, que não tinha nem essa facilidade, nem também dinheiro, né, gente? Eu sei que muitos de vocês não tem, né? Eu sei. Eu sei a dificuldade de muitos de vocês, eu sei. Porque eu também já vivi muito isso. Então, por isso que eu sempre procuro tentar ajudar da maneira que eu posso. Tá, amor? Então, vocês podem fazer a touca que vai dar certo. Calma. Então, gente, tu sabe que eu sou dessa, eu falo na cara, não tem um trelelelê comigo. Eu falo a verdade pra vocês, eu não sou mentirosa. Porque se for caseira, reduz volume sim, alisa o cabelo sim. Gradativamente, como qualquer progressiva. Isso, principalmente, ela é caseira. Se não tem química, então, não transforma o fio do cabelo. A não ser gradativamente. Agora, gente, fala aí. Fala aí, amiga. Olha que resultado é esse de um cabelo feito em casa, por vocês mesmas. Gente, fala sério. Por isso que eu mando, por isso que eu peço, mande as fotos, mande as fotos, que a gente estraga na cara desse inimigo, que não são dessas. Eu coloco lá no Instagram e boto pra todo mundo ver. Olha aqui, minhas periquitas lindas feiras no cabelo, as progressivas aqui da Gi. Olha como tá lindo. Contra fato não é o quê? Argumento. Então, nós somos dessas. Então, periquitas, olha que brilho incrível, olha que tratamento incrível. Façam. Postem no Instagram. Partiu. Hashtag Gioprogressivas caseira. Então, periquitas, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.